A Secretaria de Saúde aqui da cidade de Pedreiras está realizando durante toda essa terça-feira uma oficina com todos os profissionais que atuam na atenção básica do município. Em busca de mais detalhes, eu converso agora com o coordenador Rondinelli. Rond, o que está sendo repassado aqui dentro? Olá, Sandro. Bom dia a todos. Olha só, Sandro, hoje nós estamos aqui juntamente com uma equipe da Regional e também da Beneficiência Portuguesa. Nós estamos hoje no segundo ciclo da segunda oficina da planificação e hoje a gente está com a temática aqui do cuidado, da segurança do paciente na nossa atenção básica. Todos os profissionais que compõem a atenção básica nas unidades estão hoje aqui passando por essa oficina para levar para as nossas unidades esse cuidado, essa atenção e essa segurança para o paciente. Essa oficina conta com a parceria de alguém? Sim, sim. Nós estamos aqui com a parceria das estruturas Charlene e Andréia, que são da Beneficiência Portuguesa, juntamente com a equipe da Regional de Saúde do Estado. Qual o papel deles aqui nesse evento? Olha, hoje elas são as estruturas, elas que estão repassando, né, tanto Andréia quanto Charlene, que são as estruturas da Beneficiência Portuguesa, estão repassando essa oficina para o município de Pedreiras. Será o dia todo? Isso. Agora pela manhã a gente está aqui na parte teórica e na parte da tarde a gente vai estar fazendo uma visita na unidade de laboratório, porque todas as unidades do município são unidades em expansão, mas nós temos uma unidade de laboratório que fica aí no centro de saúde do Dr. Carlos Mello, no Goiabal. Como tem sido a participação desses profissionais? Olha só, tem sido muito boa, né, eles têm abraçado a planificação. Aqui eu já deixo o agradecimento tanto à nossa gestora, Vanessa Maia, que tem dado a oportunidade, que tem nos dado apoio na planificação, à nossa secretária, Arlene, também, que não tem medido esforços para que a planificação aconteça, porque a planificação nada mais é essa do que o processo de trabalho levando um atendimento de qualidade para a nossa população, levando a educação permanente para os nossos profissionais para que eles possam repassar e estar cuidando melhor ainda dos nossos pacientes. Eu sou consultora da APS aqui na região de Pedreiras. Nós estamos aqui desenvolvendo um ciclo de oficinas, um ciclo de melhoria, para fortalecer o trabalho da atenção primária em saúde. Hoje nós estamos trabalhando a oficina de qualidade e segurança do paciente com as equipes da atenção primária em saúde. Após aqui vai existir outro momento com esses profissionais? Sim. Esse triênio, ele foi dividido em algumas oficinas e nesse primeiro ano de 2024 nós vamos estar trabalhando quatro oficinas presenciais aqui na região. Essa é a nossa segunda oficina. Como você avalia a desinvoltura, a participação desses profissionais durante o evento? Ah, então. Eles são maravilhosos, né? Eles sempre nos apoiam, sempre nos acolhem e sempre têm uma participação muito ativa. A gente faz esse primeiro momento aqui com todos os profissionais. Em um segundo momento nós vamos para dentro da unidade, que tem uma unidade de laboratório aqui no município de Pedreiras. Nós vamos trabalhar com a equipe daquela unidade de saúde. Pedreiras é a única cidade que está recebendo essa oficina ou existe outra? Não. Toda a região de Pedreiras está recebendo a oficina, os 13 municípios.